Olá você, seja muito bem-vindo ao canal EaGames, aqui que está falando o restanho Mapa EA 5.5 para o ETS2 138, se você não baixou ainda, corra aqui na capa do canal Tem o vídeo de download da versão mais nova do mapa EA para a versão 138 do ETS2 Se você não baixou ainda, corre, mapa EA que é o maior mapa brasileiro para o Eurotruck Simulator 2 Eu estou naquela viagem ainda de 7.300 quilômetros, ainda restam 3.700 Então praticamente estou quase na metade da viagem É chão, hein? É chão Só no MAPA que você encontra viagens assim Agradeço demais a sua companhia Hoje estamos num domingo muito especial, domingo de dia dos pais Então eu gostaria de deixar o meu abraço a todos os pais Muito obrigado por tudo que vocês fazem pelos seus filhos E filhos, agradeçam, deem um abraço Se o pai está longe, mandem aquela mensagem Porque os dias dos pais é muito importante Assim como o dia das mães Muito importante para todos nós Show de bola, hein? Show de bola Se nós estamos no deserto de Nazca Muito bacana Bom, mensagem rápida do tio Não é para ficar alongando, não é gameplay Nada, só para deixar aquele meu abração a todos os pais Desse Brasil e de fora do Brasil também Muito obrigado E vamos embora, vamos jogar Porque... MAPA é o que liga Show de bola Valeu, obrigado Mensagem rápida do tio Eu fui Música